Olá, eu sou o PC da Ilabel Etiquetas e nesse vídeo vou mostrar para você como configurar uma etiqueta para impressão na impressora térmica Argox. Se você tem alguma dúvida com relação à instalação dessa impressora, eu já gravei um vídeo ensinando como, vou deixar aqui no card. Bom, primeiramente você deve vir aqui no Windows, pesquisar por impressoras, selecionar a impressora Argox, preferências de impressão e aqui você escolhe o tamanho da etiqueta que será impressa. Nesse caso aqui está 4x6 polegadas, que são 101.6mm por 152.4mm. Selecionei esse tamanho e cliquei em OK. Pronto, você configurou o tamanho da etiqueta que será impressa na sua impressora térmica. Quando precisar de etiquetas e ribbons, lembre-se da Ilabel Etiquetas. Temos vários modelos à pronta entrega, vou deixar o link aqui na descrição. Obrigado!